O Canal Rural, através do projeto Soja Brasil, promove o Prêmio Personagem Soja Brasil. Um concurso de votação aberta que busca valorizar os envolvidos no ciclo e que também contribui no desenvolvimento da commodity brasileira. As indicações partem de parceiros técnicos do projeto e se dividem em duas categorias, produtores e pesquisadores. Hoje nós vamos conhecer o último indicado na categoria produtor, um sojicultor que iniciou o plantio direto lá na década de 80 e graças a esse sistema não precisou mais renovar o solo. Eu sou o Canis de Freire e estou concorrendo ao Prêmio Personagem Soja Brasil Safra 22-23 na categoria produtor. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, num município pequeno de Teuro do Estado, chama-se Santo Cristo. Meu pai era um pequeno produtor rural, sediante, e lá nós cultivávamos soja, milho, feijão, trigo. E eu vim para o Mato Grosso em 1988, onde já estava aqui um irmão meu, chama-se Romeu. Eu vim juntar com ele e nós começamos a plantar soja. O plantio direto começou no Mato Grosso, começou aqui em Primavera do Leste, em 88. Tive a oportunidade de plantar um pedaço de terra aqui, através de um técnico da Embrapa, que me orientou. E foi o início do plantio direto aqui. Então, nós temos a área aqui que está com 34 anos de plantio direto, onde não se removeu mais o solo. Essa área aqui, onde nós estamos agora, era estar com um plantio direto desde 1994. Não se mexeu mais nesse solo. E o que a gente faz? Vai em busca de novas tecnologias, novas variedades, novos conhecimentos, principalmente. Basicamente, se faz aqui soja, milho e também algodão. Então, a rotação de cultura são soja e milho, e outra parte é algodão. E, eventualmente, também tem soja e algodão. Temos uma preocupação, nós como produtores, somos responsáveis por produzir alimentos, né? E esses alimentos estão sendo consumidos no mundo todo. Então, existe uma preocupação aí de ter sempre maior produtividade, como as áreas ficaram restritas agora. Não se pode mais desmatar áreas nenhuma. Então, vamos ter que incorporar as áreas de pasta e gradado. Nós temos aqui alguns desafios ainda serem superados. É uma questão da infraestrutura, que nós estamos no centro do país, ainda falta infraestrutura. Estamos pagando muito caro para deixar nosso produto no porto. E tem uma outra preocupação também, é ter pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, né? Tem consultores que contribuem bastante para que nós possamos sempre estar atualizados, para ter a melhor tecnologia, a melhor variedade, para que nós temos aí sempre maiores produtividades e maior rentabilidade também. Ser a sociedade reconhecendo que a gente tem alguma, se que além de seja referência, é com muito trabalho, com dedicação e sempre buscando novos conhecimentos. E investir em tecnologias e conhecimento, ter uma equipe técnica muito bem preparada, que possa ajudar a ter essa produtividade. E os cuidados também com o solo.